Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, eu estou vindo aqui hoje para mostrar para vocês um recebido pago da Shein. Gente, eu não sei como pronuncia direito, mas eu fiz uma compra no site da Shein e demorou 20 dias para chegar. E eu vim mostrar para vocês, abrir com vocês o que eu comprei, gente. Para mim também vai ser uma surpresa, é a primeira vez que eu compro nesse site e eu vim aqui abrir junto com vocês. Olha, dentro do pacotinho veio isso daqui, ó, que é, deixa eu ver o que é, que eu não sei também o que é. Está mostrando algumas fotos e veio também um cupom de desconto, de 10% de desconto, que se eu fizer a próxima compra eu vou ganhar. Vou mostrar para vocês agora a primeira peça. Olha que bem embaladinho que vem, ó, vem dentro desse saquinho, ó, muito lindo o saco. Ai gente, tomara que sirva em mim, né? Vamos ver o que é a primeira peça. Deixa eu ver, ai, deixa eu abrir aqui com vocês. Nossa, uma blusinha, se eu não me engano, que eu tinha comprado. Olha, pessoal, uma blusinha vermelha, é um cropped. Eu espero que sirva em mim, porque eu comprei a olho, assim. E o tamanho que eu comprei foi o tamanho 3XL. O tecido, ó, é um tecido bom. Eu gostei, fresquinho o tecido. Vou mostrar para vocês a próxima peça. Vou mostrar a próxima peça para vocês. Olha, todos veio nesse saquinho, bem embaladinho, muito fofo, que dá para a gente utilizar se um dia a gente for viajar, alguma coisa, ou guardar dentro mesmo, ó. Bem embaladinho. Nossa, 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 nossa. Olha, vem até um papelzinho, gente, ó, a peça. Nossa, que lindo. Amei. Esse cropped aqui, ele é daqueles que a gente amarra, assim, passa um nó na cintura. Depois eu mostro para vocês no corpo como que ficou, se me coube tudo certinho. Só vou ir mostrando as peças para vocês. Um tecido muito bom, olha. E também é 3XL. E para quem não sabe, gente, a Shein é um site da China. E eu comprei porque eu achei as roupas muito bonitas. Claro, se eu tivesse mais dinheiro, dinheiro, né, que eu não tenho, que eu economizei do ano passado, que eu comprei essas peças no comecinho de janeiro. Do ano passado, de Natal, eu guardei um dinheiro para poder fazer compra nesse site, que eu tinha gostado muito das roupas que eu vi. E estou fazendo para vocês. Esse daqui é tipo uma camiseta, olha. Acho que só vai dar para mostrar para vocês mesmo no corpo esse. Camiseta não, uma... Como fala? Camisa. É tipo de uma camisa. Que a gente vai dar um nozinho na barriga. Mas olha, o tecido é bom também. Não é transparente. Até agora, minhas expectativas estão jóias. Ó, o próximo. Tudo embaladinho nesse pacotinho, gente. Amei. Nossa, olha que tecido bom. Meu Deus, ótimo. Esse daqui também é um cropped. Olha. Um modelo diferente. Gente, eu só vou conseguir mostrar o modelo para vocês mesmo no meu corpo. Senão, depois eu vou colocar as fotos, né? Eu acho que é melhor colocar as fotos da modelo que está usando lá. Eu vou lá, tiro o print e mostro para vocês, que eu acho que é melhor, né? Para quem quiser comprar também, adquirir. Eu deixo aqui. E vou deixar o link do site nas descrições. E vocês também, gente, não esquece de compartilhar, de curtir, gente. E de se inscreva no canal também. Quem não é inscrito, comenta, dá bastante like. Ajuda a gente aí, gente, crescendo o nosso canal. Também nas redes sociais que eu tenho, fora o canal no YouTube. Ai, que lindo, gente. Eu sou apaixonada por animal print. Nossa, que lindo. Tomara que sirva em mim, né? Muito lindo esse daqui. Perfeito. Amei esse, gente. Minha cara. Quero uma calça de coisalto para poder usar com esses cropped, né? Fica muito show, muito lindo mesmo. E esse daqui é a última, a última peça, ó, que eu comprei. Que eu acho que vai ser muito fofo e delicado. Muito fofo e delicado. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Gente, esse daqui foi o que eu mais amei. Não é por nada não, mas é a minha cara, olha. Que lindo. Chique. Simples e delicado. Como eu gosto. E vocês sabem que eu amo preto, né? Eu amo preto, amo marsala, amo pink. Amo animal print. São minhas cores favoritas, gente. Esses aqui foi hoje o recebido da Shein. Foi um recebido pago. Demorou 20 dias para chegar, se eu não me engano, viu? E graças a Deus também eu não fui taxada. Porque tem gente que compra nesse site e é taxado, tem vez. Eu tive a sorte de não ser taxada. Agradeço a vocês que estão me assistindo. Agradeço também. Vou experimentar as roupas, eu acho. Ou vou deixar para vocês aqui a foto da modelo. Que para se eu experimentar essas roupas aqui, vou deixar para fazer surpresa para vocês em umas fotos. Beleza? Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça, gente. Compartilha, curte, dê muito like e comenta. Amo vocês. Beijão. Beijos.